O livro Menino de Muitas Caras é uma coautoria com o escritor Jonas Ribeiro. Eu, César Obeide, o nosso querido escritor Jonas Ribeiro, criamos esta obra que foi belíssimamente ilustrada pela Andrea Eberti. Ela retrata bem o universo do livro, que é um universo escolar. O livro começa assim. Havia um menino pequeno que adorava brincar. Ele era vizinho de um menino grande, que adorava brigar. Os dois estudavam na mesma classe, só que o menino grande vivia provocando o menino pequeno, seu cara de pastel, de lesma amassada, cara de banana. Este livro fala sobre bullying dentro do contexto escolar. E neste período em que passa a história, as crianças estão aprendendo em sala de aula como construir versos da literatura de Cordel. Então eles vão usar a poesia da literatura de Cordel para lidar com esta questão do bullying. O livro mistura a linguagem da prosa com a linguagem dos versos também. O convite é que vocês leiam e façam, conheçam essa obra e façam como milhares de crianças pelo Brasil todo que utilizam este livro de literatura para levantar questões muito importantes em sala de aula. O livro publicado no ano de 2010 pela editora do Brasil, de César Obeide e Jonas Ribeiro. Um beijo para vocês.